Véspera de um feriado prolongado na terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças, aí muita gente pegando a estrada, muita gente buscando viajar nesse feriado prolongado. Vamos ao vivo com o Samuel Santos, ele tá num ponto ali da rodovia Anhanguera. Samuel, quais as informações, expectativa de muitas pessoas passarem aí pela rodovia? As informações com você, por favor, Samuel. Oi, André, boa tarde a você, boa tarde a todos. Sim, a expectativa... Oi, André, boa tarde a você, boa tarde a todos, novamente. Bom, a expectativa é muito grande e o movimento deve ser intenso nas rodovias da macro-região. Segundo o levantamento das concessionárias que administram as rodovias aqui na nossa região, de 90 mil a 110 mil veículos devem passar, em média, todos os dias aqui nas nossas estradas. Muita gente vai aproveitar o feriado prolongado, que é na próxima terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, provavelmente, o movimento, o horário de pico, deve começar a partir da tarde de hoje e mais no início da noite também. Neste momento, o Hugo Aquino mostra pra vocês, o movimento é até moderado, aquele normal. Porém, como eu disse, já já esse movimento deve crescer ainda mais. E por isso, por conta desse aumento de movimento, a polícia rodoviária deve intensificar as fiscalizações nas rodovias da macro-região. Com aqueles testes do bafômetro, fiscalização com radares móveis, entre outras coisas. Por isso, a gente deixa o alerta, quem for viajar, quem for pegar estrada, além, claro, de fazer a revisão, andar com os faróis ligados, sempre com uso de cinto, respeitar a velocidade e também, claro, respeitar as regras, não fazer ultrapassagens de locais proibidos, entre outras coisas. Então, como vocês podem ver, neste momento, a Anguera é aqui perto do Jardim Manuel Pena, bem em frente à base da polícia rodoviária. Por enquanto, movimento tranquilo. E além do horário de pico, nesta sexta-feira, entre as três horas da tarde e também as oito horas da noite, teremos um maior movimento lá na terça-feira, justamente no dia do feriado, que é quando as pessoas começam a voltar pra casa. Tem aumento de movimento na rodovia, mas claro, nem todo mundo tem carro, tem gente que vai viajar com ônibus. Por isso, a Sussicam já anunciou que também teremos um aumento de movimento na rodoviária de Ribeirão Preto. Cerca de 22 mil pessoas devem passar pela rodoviária com os destinos principais, capital de São Paulo, litoral de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Pra isso, 50 ônibus extras foram colocados à disposição e, claro, esses veículos podem aumentar de acordo com a demanda. Então, André, pra quem vai viajar, pra quem vai aproveitar o feriado prolongado, uma ótima viagem e muito juízo. É com você. É isso aí, Samuel. E além de toda aquela segurança na estrada, usando o cinto, não falando ao celular, enfim, mantendo a velocidade das vias, muito importante a gente reforçar também aquela necessidade de fazer uma revisão completa no carro, né, Samuel? Porque você está tudo organizado ali. Exatamente, André. É muito importante porque você sai com, digamos, um pneu careca, por exemplo, ou algum problema no motor. Você vai acabar parando na estrada ou pior, pode sofrer um acidente. Ah, e outro alerta, André. Lembrando que a época de chuva voltou. Então, portanto, o risco de encontrar chuva nas estradas é muito grande. Por isso, importante, choveu, redobrar a tensão, diminuir a velocidade, porque a gente sabe que pista molhada geralmente é sinônimo de acidente. É com você. É isso aí, Samuel. Obrigado pelas suas informações.